Algumas vezes, os contos de fadas são a forma ideal para dizer o que deve ser dito. Sobre isso, o Cecil Lewis vai conversar em Sobre Histórias. Olá, Tolkien Talkers! Sejam bem-vindos à nossa playlist queridíssima Tete Lewis, em que conversamos sobre resenhas do nosso querido Jack. Eu sou a Gabi do Falei com Amor e hoje não trago uma obra apologética, não trago uma fantasia, mas trago uma crítica literária, porque antes de ser um bom autor, Cecil Lewis era um ótimo leitor. Então já começa esse vídeo te convidando a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. E vamos lá, já deixa aquele pontinho aqui nos comentários para subir a relevância do canal e vamos conversar sobre essa crítica literária sobre histórias. Quero começar falando sobre essa edição que vem em cores super chamativas com esses livros aqui na capa, justamente porque é uma crítica literária que fala sobre histórias, com essa lateral amarela também, aquela capa dura em alto relevo, que nós estamos acostumados, que faz parte da edição especial pela editora Thomas Elson Brasil. O livro tem um grande prefácio de Walter Hooper, que foi o responsável por compilar esses ensaios aqui neste livro. E ele começa falando que Cecil Lewis era um grande leitor e que tem uma frase que é super clássica dele, dizendo que você não encontra uma xícara de chá e um livro suficientemente grande para satisfazê-lo. E eu queria começar trazendo um contexto geral sobre esse livro. Cecil Lewis aborda muito sobre autores que eram conhecidos dele e autores que talvez hoje nós não tenhamos tanta familiaridade, a não ser Tolkien, entre outros que são bem famosos, são autores bem clássicos, né? Então, é bem interessante que você faça a leitura dessa crítica literária com o Google do lado. Foi o que eu fiz pesquisando quem eram os autores das principais obras, fora aqueles que a gente já não conhece. Além disso, por contar com 20 capítulos, ele aborda vários temas diferentes. Então, seria impossível conseguir compilar tudo aqui. Mas eu percebo, e até Walter Hooper fala isso no prefácio, que as críticas que estão aqui, elas são principalmente sobre fantasia e ficção científica. E dentre esses 20 capítulos, os que mais me chamaram a atenção foram os que falam sobre fantasia para crianças, que na verdade são três capítulos, mas que eles formam um bom conjunto, como se um fosse continuidade do outro. O capítulo sobre o Hobbit, sobre Narnia e sobre o Senhor dos Anéis. Então, quero conversar um pouquinho sobre esses capítulos em específico com vocês e os outros capítulos eu deixo para que, quando você faça a sua leitura, você tire seus pareceres. Além disso, antes de começar a se aprofundar sobre o assunto do livro, eu gostaria de dizer que nem sempre uma crítica literária é um tipo de livro que nós estamos acostumados a ler. Porém, apesar de não ter tanta familiaridade com os autores que ele cita aqui, é interessante perceber a forma como o C.S. Lewis lia seus livros, a forma com que ele avaliava o autor e o conteúdo do livro em si. E isso pode nos ensinar muito, porque nós percebemos pontos importantes a serem observados nos livros e pontos importantes a serem observados sobre o próprio autor. Então, ao ler livros de crítica literária, isso nos agrega muito como leitores, sobre como nós podemos extrair mais conteúdo dos livros que estamos lendo. Além disso, tem outro clássico, que é um experimento em crítica literária, que é esse rosinha que está aqui no fundo, que traz pareceres diferentes do que sobre histórias. Este daqui, nós temos uma crítica mais à forma de ler e ao leitor, diferente de sobre histórias, que traz uma crítica específica sobre os livros que estão sendo falados aqui, ficção científica e contos de fadas. Quero começar falando sobre o capítulo 4, 5 e 6, que fala especificamente de fantasia e contos de fadas. O primeiro, ele fala sobre três modos diferentes para escrever para crianças, considerando um, horrível, e dois, muito bons. O primeiro modo que ele considera muito ruim é aquele tipo de livro que traz para a criança justamente o que ela quer ouvir, como se tivesse algo que a criança tivesse engessado, algo que a criança realmente quer ler. E as outras duas formas que ele traz, que são formas boas de escrever para crianças, são aquelas como se você estivesse conversando com uma criança real, contando uma história para uma criança real, em que ela molda a forma com que ela ouve a história, já que é o adulto que está contando, e o adulto molda a história conforme a criança vai ouvindo. E a outra forma também de escrever para crianças é conversando com o adulto. Nos outros capítulos que ele aborda sobre contos de fadas e também sobre fantasia, ele fala que uma fantasia que deve ser lida somente quando é criança é uma fantasia ruim. E eu acho muito legal a analogia que ele traz sobre nós, adultos, temos essa preocupação de estarmos lendo livros que são considerados infantis. E ele diz que essa preocupação em estarmos lendo livros de crianças é uma preocupação extremamente infantil. Eu gosto muito quando o autor fala que conforme vamos crescendo, ficando adultos, nós passamos a gostar de coisas que não gostávamos quando éramos crianças. Por exemplo, vinho. Uma criança não sabe e nem deve saber apreciar um vinho, mas ela sabe sempre apreciar um gostoso pão com mel. E não é porque ficamos adultos que nós deixamos de gostar de pão com mel. E ele faz essa analogia com a fantasia e contos de fadas. E ele até diz que muitas vezes nós ficamos preocupados em nossas crianças estarem lendo contos de fadas, como se aquilo fosse afetar a realidade da criança. Mas ele fala que nenhuma criança espera que viva realmente um mundo encantado. Só que ela espera que ela realmente chegue numa escola e se pareça com aquilo que ela leu nos livros que era uma escola. Então ele aborda que muitas vezes livros realistas trazem a criança para uma expectativa muito grande. Porque ela chega em um colégio e ela espera que seja exatamente aquele tipo de interação que ela leu. Mas ela não chega numa floresta e espera que aquela floresta seja encantada. Mas a leitura de livros que falam sobre florestas encantadas deixam a realidade um pouco mais aflorada. Outro capítulo que gostei muito é o capítulo que ele aborda sobre O Hobbit. E na verdade, para minha surpresa, é um capítulo de duas páginas, extremamente curto. Mas eu gosto muito da sensibilidade e da perspicácia de César Lewis perceber que ao ler O Hobbit ele estava lendo um livro que ia ser um divisor de águas na história. Ele diz no finalzinho do capítulo que O Hobbit não deve ser entendido como um livro para crianças. Ele pode sim ser lido na primeira fase quando você é uma criança, mas conforme você for lendo, você for lendo ao longo da sua vida quando você for adulto, você começa a perceber a erudição hábil e a profunda reflexão que serviram para fazer tudo nele tão maduro, amigável e a seu modo tão verdadeiro. E o final do capítulo é excelente porque ele fala Então você percebe como César Lewis era um leitor diferente? Ele tinha a capacidade de ler uma obra e dizer que aquilo seria um clássico, assim como ele também fala de Senhor dos Anéis. E no capítulo que ele fala sobre Senhor dos Anéis, ele fala que Hobbit é um fragmento da história, que ele sabe que essa história veio antes de Senhor dos Anéis, mas que tem uma linguagem muito mais apropriada para uma criança, mas que a riqueza de detalhes que possuem Senhor dos Anéis e a riqueza dos seres que foram criados para aquele livro ali é algo que nenhum autor havia feito com tanto sucesso. Inclusive ele fala com muito respeito e admiração do professor Tolkien e eu acho bem legal uma parte que ele fala sobre Senhor dos Anéis que muitas criaturas foram criadas no livro e elas passaram pelo livro mas sem que fosse aprofundado sobre sua história, mas que todas as criaturas que estão ali valeria a pena ter uma história única daquele ser ali de tão especial que tinha sido o que Tolkien havia criado. E seria extremamente legal e especial que tivéssemos o S. Lewis hoje e que ele pudesse ver como realmente Senhor dos Anéis foi um divisor de armas e como o próprio Lewis também foi. E quero terminar falando sobre o capítulo 7, Tudo Começou Com Uma Imagem, que é o capítulo que o autor aborda sobre Nárnia. Ele diz que muitas pessoas tentavam colocar Nárnia como se o autor quisesse contar uma história de redenção e assim tivesse surgido Nárnia. Mas ele diz que Nárnia começou com uma imagem. Ele havia sempre pensado em um fauno segurando um guarda-chuva e ele tinha essa imagem desde a adolescência. E 40 anos depois ele pensou, vou escrever uma história sobre isso. E ele diz que os itens foram surgindo ao longo da história e somente quando Aslan, a inspiração de Aslan, apareceu foi que tudo foi percorrendo e fazendo sentido. Que a história da redenção por trás de Nárnia apareceu. Ele diz que ele não tem ideia de como isso surgiu, de como essa ideia apareceu. Mas assim são as boas ideias. Você nunca imagina qual foi a origem delas. E para fechar, uma frase em que ele diz sobre escrever fantasia. Coloquei na história o que eu gostaria de ler quando era criança e que ainda gosto de ler agora, que estou na casa dos 50. Essa foi a resenha de sobre histórias, mas como falei, é um livro de 20 capítulos. Seria impossível falar sobre todos eles aqui, mas é um livro que vale a pena ser lido. Me conta aqui nos comentários se você já leu, se você tem interesse em ler. E já coloca os seus sobre histórias no carrinho, mas você sabe que não é por qualquer link. É pelo link aqui de Associados do TT, porque dessa forma você ajuda o TT a crescer. E outras formas de ajudar o canal estão aqui na descrição. E eu também quero te convidar a conhecer o meu canal, o Falei Com Amor. O link está aqui na descrição, porque lá eu converso tudo um pouco. Produtividade, vida cristã, Bible Journaling, Bíblias. Então te convido a estar lá. Eu te espero no próximo TT Lewis. Um beijo da Gabi. Um beijo da Gabi.